Bola tocada, escapou bem aqui pela esquerda! Gol! Daniel Carvalho para o Palmeiras, 15 minutos de jogo no Pacaibu. Defesa do 15, foi totalmente envolvida pela chegada do Palmeiras. E o Daniel Carvalho abriu um ângulo legal aqui, bateu cruzado, hein? Um para o Palmeiras, zero para o 15. É, foi uma boa jogada agora do ataque do Palmeiras. Começou com o Fernandão, o Patrick dá o toque para o Daniel Carvalho, que individualiza a jogada, passando por dois jogadores do 15 e batendo cruzado sem chance para o Gilson. Praticamente tem maior posse de bola, porque o 15 não muda o seu estilo de jogo. Está perdendo, tem que ir para cima, ó. Ricardinho levantou! Gol! É do 15 de Piracicaba, 31 minutos. Ricardinho levantou para a área, o goleiro de Ola foi traído. E a bola foi para a rede, hein? Um para o Palmeiras, um para o 15 de Piracicaba. Agora o Paulinho tentou cruzar a bola. Praticamente ele cruzou a bola. Claro que bateu em direção ao gol, como todo cobrador de falta faz. E o Deola perde o tempo da bola, em outras palavras. Deola falhou no lance. E ao Carvalho, outra falta. Agora a do Adilson Goiano. Marcos Assunção vai para a bola. Bate! Gol! Marcos Assunção, dois minutos do segundo tempo. É um especialista. E coloca o Palmeiras na frente, dois a um aqui no Pacaembu. É a especialidade dele, como você disse, Jota. E o Marcos Assunção, no primeiro tempo, três faltas de longa distância, ele tinha errado. A bola foi muito baixa. E agora, essa bola de média e longa distância, ele gosta porque ele coloca mais força na bola. A bola dá o tempo de subir e descer rapidamente dentro do gol. E foi o que aconteceu. Quinze com a bola. Levantamento, Deola tira. Kazumba, olha a pressão do Quinze. Adilson, Kazumba, para dentro da pequena área. Gol! O Quinze de Piracicaba empata aos 26 minutos do segundo tempo. Me pareceu um gol contra do Maurício Ramos. Mas saiu quase o time inteiro do Quinze lá para comemorar. Dá uma olhada aí, ó. Para mim, Maurício Ramos foi o último a tocar. A gente está mostrando por este ângulo agora, ó. Dois para o Palmeiras, dois para o Quinze. Diga aí, Emília. É, foi um vacilo da defesa do Palmeiras agora. Porque o Deola, ele espalma. No rebote, o Kazumba faz a tabela com o seu companheiro. Bate cruzado. O Deola cai junto com o Hugo perto dele. E aí, como você disse e viu muito bem, Jota. O Maurício Ramos acaba fazendo o gol contra. Com o Hugo perto dele. E aí, como você disse e viu muito bem, Jota. O Maurício Ramos acaba fazendo o gol contra. Bom, agora mais um trabalho, mais uma tarefa para o Ivan Andrade. Para depois a gente saber para quem vai dar o gol, né? Estou ao lado do quarto árbitro aqui, Jota perguntando. Ele está tentando conversar ali com o Bragueto pelo rádio, pela comunicação. Até ele ficou na dúvida aqui para definir realmente de quem foi o gol. Já, já, a gente tendo essa informação, a gente passa. Tranquilo. Assunção na bola. Parques Assunção coloca lá dentro. João Vitor apareceu ali com o Artur. O toque de cabeça foi do Artur. O Palmeiras aos 28. Logo depois do gol de empate do 15. Faz 3 a 2. Artur para o Palmeiras. Ele que está estreando, hein? Palmeiras, 3. 15 de Piracicaba, 2. E não estava impedido porque o Marcos Vinícius, zagueiro do 15, dava condição para todo o ataque do Palmeiras. E mais uma vez, né, Jota? Marcos Assunção fazendo a diferença. Marcos Assunção. Marcos Assunção. Marcos Assunção. Marcos Assunção.